Todos sabem que o hábito de ler, o hábito da leitura, traz uma série de benefícios. Mas aumentar a expectativa de vida é uma novidade. Pois foi isso que apontou uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com pessoas acima de 60 anos. Que a leitura traz benefícios, muita gente sabe. Às vezes tu não sabe o que está acontecendo no mundo e tu faz muita coisa de errado. Então, tu lendo um livro, tu está aprendendo e não paga nada por isso também. O que os livros ainda não mostraram é que a leitura também tem efeitos na longevidade. Uma pesquisa da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, feita com mais de 3.600 pessoas acima de 60 anos, mostra que vive mais quem lê mais. Os pesquisadores dividiram os entrevistados em três grupos. Os que não leem, os que leem até 3 horas e meia por semana e os que leem mais do que isso. Também consideraram informações como renda, prática de exercícios físicos e alimentação. E concluíram, quem lê mais pode ganhar até dois anos de vida. Mas por que isso acontece? O diretor do Instituto de Geriatria da PUC afirma que nos idosos a leitura estimula habilidades como memória, visão espacial, reconhecimento de estímulos e a capacidade de executar ações do dia a dia. Nós já sabemos de longa data que existe um benefício para a cognição. Ora, o indivíduo que é mais inteligente, que lê mais livros, é mais informado e consegue aplicar isso nessa vida real. Segundo a pesquisa, os resultados são melhores para quem lê livros e não revistas e jornais. Boa notícia para a Rosemary. Eu tenho um prazer pessoal de ler. Agora, a senhora sabia que também vai trazer saúde, longevidade? Ah, muito bom. Melhor ainda. Eu fico muito contente por essa informação, até porque eu tenho a certeza que estou num bom caminho.